Fala pessoal, tudo bom com vocês? Força! E hoje rapaziada, eu irei estar trazendo uma dica muito importante, muito importante. Como proteger o seu canal do YouTube, é isso, como proteger a sua conta do YouTube. Eu vejo muitos relatos de muitas pessoas falando em vídeos, comentando que teve o seu canal hackeado. E nem sabe como foi, infelizmente é verdade, teve o canal hackeado e nem sabe como foi. Bem, geralmente pessoal, geralmente quem é hackeado, quem geralmente fica reclamando, são os adolescentes. Pois 90% não sabe o que realmente estão fazendo na internet, estão cagando na internet. Então pessoal, para evitar esse tipo de constrangimento, porque vai ter muita gente querendo hackear seu canal, dependendo da quantidade de inscritos, dependendo se você já está monetizando, então você tem que cuidar. E para tomar esses devidos cuidados, que são simples e que podem ajudar bastante, mas só depende de você. Pois só o usuário, só o usuário dá permissão de acesso. Então pessoal, segue três dicas importantes e depois vai ter o fortalecimento da segurança. As três dicas é, evitar app de visualização. É isso, pessoal, evita os app de visualização. Não fiquem cadastrando em qualquer app de visualização, entendeu? Não cadastrem em qualquer app. Ah, vi um app de visualização lá que vai dar muito view. Toma cuidado, porque vai ter... Você não sabe quem programou o código. Então, pessoas malvadas podem colocar Keylogar nesse código. Keylogar são questão, é um algoritmo que vai, quando você digita no teclado, ele pega os caracteres que você digitou, salva num banco e vai enviar para o dono do algoritmo, para o dono do programa, entendeu? Então, tomem cuidado. Segunda coisa. Evitar ficar instalando qualquer jogo no celular. Qualquer jogo. Rapaziada, jogo é uma praga. O jogo é um dos maiores Keylogar que tem ao tal do jogo, porque você dá tanta permissão que o cara faz qualquer coisa com o seu celular. Evita instalar qualquer jogo, porque isso é o que te ferra no telefone. Acessar sua conta. Evitem ficar acessando a conta do seu canal em qualquer lugar. Evitem ficar acessando... Ah, você sai minha conta aqui para mostrar que eu tenho um canal. Não. Deixa sua conta do canal só para você. Não fica mostrando a sua conta do canal. Se quiser mostrar seu canal, acessa pelo YouTube normal e busca seu canal. Não fica acessando em La House, não fica acessando na casa de parentes, de amigos. Porque, não sei, pessoas podem ficar de olho, então podem ser malvadas, botar um Keylogar na máquina. Então, esses foram os três cuidados. Evitar esse tipo de baderna no celular, porque isso é uma baderna que fazem com o telefone. Então, cuidado. Isso vai ajudar você em 90% a proteger o seu telefone. A proteger a sua conta do YouTube, desculpa. 90%. Pode acreditar. E, pessoal, tem o segundo método. O método do fortalecimento da segurança. Você vai ficar em 99%. Praticamente inhaqueável. Inhaqueável, vamos dizer assim, inhaqueável, porque não tem como. Todo sistema é quebrável. Todo sistema você pode quebrar. Tá? Mas a gente pode evitar isso fazendo o quê? Tendo dois telefones. É isso, pessoal. Se você não tem condição, esse método de fortalecimento da segurança é para quem quer levar o canal a sério. Para quem já está com 5 mil, 10 mil inscritos e quer levar o canal a sério. É isso. Tem dois celulares em mãos. Um para você bagunçar, para você jogar, para você zoar o plantão. E o outro para você somente acessar a conta do seu canal e acessar os bancos. Os seus acessos aos bancos. É uma dica importante. Muita gente é hackeada com conta de banco por esse mesmo problema. Fica instalando um monte de porcaria no celular, entendeu? Então, um celular só para a conta do canal do YouTube e para acesso a banco. E um celular para você zoar o plantão, para você instalar um monte de lixo. E entendeu que isso você vai aumentar. Isso vai aumentar muito, muito a segurança. Você vai praticamente dobrar em 100%, vamos dizer assim. Mas não 100%, porque como eu disse, nenhum sistema é 100% inquebrável. Sempre vai ter alguém para quebrar. Mas a gente pode estar tendo os cuidados ali, que às vezes no dia a dia passa despercebido da nossa cabeça e a gente acaba descuidando e faz um acesso indevido. Evitem isso. Pessoal, essa foi a dica. Forte abraço. Espero que tenham gostado. Entendeu? Essa dica é muito importante, muito importante mesmo. O nível 1 é para você que tem um canal pequeno, mas não sabe se quer crescer. Aqui são as três dicas, certo? Evitar app, evitar ficar instalando os joguinhos e evitar o acesso. Se o seu canal já estiver crescendo bastante, se você realmente está focado, use o fortalecimento da segurança. Isso vai ajudar você a proteger praticamente a 100% a sua conta. Conta tendo dois celulares, um para usar o plantão e um para somente conta do YouTube e as contas bancárias que eu aconselho. E o telefone que eu aconselho, pessoal, é o iPhone. Se vocês puderem estar comprando um iPhone, eu aconselho 100% o iPhone. Por que o iPhone? Porque o iPhone, a criptografia dele é mais robusta. Pode ser hackeado, sim, mas ele é mais robusto. Entendeu? O Android não. O Android já é mais vulnerável. Mas se você seguir essa dica tendo dois celulares, está tranquilo, entendeu? Já vai ajudar 100% a você a estar protegendo a sua conta. 100% assim, no geral. Forte abraço, fique na paz e até a próxima.